A gente convida com muita honra a poetisa Ellen Vitória Queria que a gente recebesse com aplausos, assim como as outras Chega pra cá, princesa Boa noite a todos, gostaria de saudar todos vocês em nome da família Dona Lia E desde já agradecer o convite de Zé Adalberto por fazer parte da terceira mesa de glósos aqui Em homenagem às mulheres E começo dizendo o verso que fiz com minha amiga Maria Eduarda e com a ajuda de Leneus Piacó Não sei se ele tá lembrado, mas tudo bem Não é fácil mostrar o sentimento pra pessoa que sempre ganha o não Pois envolve bastante sofrimento, o que somente faz mal ao coração Mesmo assim a vitória é garantida, pois existe quem quer lhe dar a mão Como é bom reportar-se ao passado percebendo a real superação Um problema é quem faz o coração entregar-se a quem vive desprezado Quem está se sentindo abandonado só encontra por paz e por respeito Num amigo que abre o próprio peito pra quem está precisando desse espaço Ofereço, ofereço ao amor e um abraço pra quem sofre preconceito Quanta gente hoje está sofrendo disso Percebendo que a vida, na verdade, necessita de paz e liberdade Pra não ser com o outro submisso Muitos vão te amar de todo jeito por saberem que a gente traz no peito as artérias que todo mundo tem Então ergue a cabeça e siga em frente Porque quando Deus foi fazer a gente não pediu ajuda de ninguém Eu gostaria de recitar também um poema da poetisa Brenda Suerda Que não é daqui, acho que é de Campina Grande E ela disse assim Tantas noites de amor transbordei Me fiz em mil pra poder te agradar Mas você preferiu me abandonar e eu te ver partir Eu confesso que chorei Lembrando das noites que passei com você sorrindo a me agradar Mas pra viver eu tive que acordar Entendi que não tinha mais jeito Estendi um varal no meu peito Coloquei a saudade pra secar Juro, eu não queria deixar morrer É tão triste o amor evaporar Mas já decidi Não vou esperar Você quebrar a cara Pra entender Que ao meu lado você pôde crescer Fiz de tudo Pra você saber voar Mas a ingratidade não te deixou voltar Te fez abrir mão do meu respeito Estendi um varal no meu peito Coloquei a saudade pra secar E é por essas e outras razões Que afirmo Estar mais segura A decepção me deixou madura Já aprendi a lidar com as emoções E não me volto com lamentações Você nunca mais terá o meu respeito Estendi um varal no meu peito Coloquei a saudade pra secar Pra finalizar Eu gostaria também de recitar o meu verso Que fiz há três anos atrás Que eu disse assim Se você renega meus beijos E não aceita meus abraços Se não é capaz de me amar E já não satisfaz teus desejos Então me diga com clareza Pra mim poder ter a certeza De que não me quer de verdade Não me contento com metade E nem tampouco com mentiras De migalhas e feridas Já tô cansada de receber Não vai ser fácil te esquecer Posso até te amar Mas garanto que vou superar Vou embora de sua vida Não existe recaída Que eu não posso aguentar Obrigada e boa noite a todos E aproveito bastante Esse evento que é grandioso demais Obrigada por ativar ela